e olá pessoal bom dia estou aqui com mais um vídeo e meus amigos nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre o sulfato de amônia versus aureia eu que o pessoal costuma utilizar para maracujá do maracujá esse maracujá foi o meu que eu deixei aqui e eu ia matar pessoal na terceira colheira só que eu resolvi não matar não deixar só para suco mesmo entendeu que eu não vou plantar outro por agora vou esperar um pouquinho aí até com flor e frutas bem volto no assunto aqui eu peguei para simular com um pouco de areia para simular o sulfato de amônia versus aureia beleza então acompanha o vídeo que está muito legal para você entender como é melhor a aplicação ou sobre fértil irrigação beleza bem meus amigos aí vocês podem ver aqui ó está com frutinha está com flor ele começou a guisar bem o maracujá lembrando que esse maracujá aqui não é para venda não é mais para suco mesmo eu deixei alguns pés aqui matei quase a roça toda e deixei alguns pés só para suco mesmo entendeu porque já não compensa mais que não está muito sombreado com a graviola bem voltando ao assunto aqui é o pessoal pergunta assim qual o melhor se é sulfato de amônia uréia para o maracujá bem lembrando que o maracujá necessita de muito nitrogênio no início para poder crescer e chegar no arame como vocês podem ver aqui ó esse pezinho aqui também já está no arame já arrumou já está passou seu ciclo de vida né só que até o arame o maracujá necessita de muito nitrogênio e pouquinho fósforo e potássio então por isso pessoal costuma comprar aureia que ela é pura em nitrogênio para desenvolver rápido fósforo ou sulfato de amônia eu tô aqui um copinho aqui é de 50 ml mas vou simular aqui como funciona bem ó aureia o pessoal costuma ter medo de jogar num pé assim via solo assim o granulado porque é muito forte e costuma matar os pés entendeu já já aconteceu comigo de matar muito pé de maracujá aqui como também muitos amigos meus já matou muito tempo já aqui por causa desse negócio de jogar a urea próxima aqui e para raiz e matar a planta então o segredo é utilizar a urea na minha opinião na fértil irrigação entendeu a fértil irrigação porque vai ser distribuído lá você baseia quantos mil pés você tem quantos quilos tem que jogar na fértil joga direto na rede e vai ser jogado diretamente aqui ó pelos micas entendeu é ele livrando de morrer os pés né que se eu não me engano é 99% de chance de não morrer nenhum pé na fértil na fértil irrigação raramente vai morrer um ou dois assim mas é muito difícil entendeu vamos supor que de mil pé vai morrer 12 no máximo entendeu então vai ser bem pequena perca tecnicamente eu acho que vai ser até difícil perder pé entendeu muitas vezes você pode perder nenhum pé porque de todas as pessoas que eu conheço que utiliza fértil não perde nem maracujá não entendeu acontece tem uma broca e tal mas não foi não quer dizer que foi para a urea que jogou na fértil irrigação já o sulfato de amônia eu indico você jogar o sulfato de amônia é uma média de 20 centímetros do pé aqui ó você tira uma chave aqui ó mais ou menos tá vendo e vou simular que você vai jogar aqui ó é 30 gramas por pé entendeu a cada 12 ou 15 dias de acordo com o desenvolvimento do seu maracujá aí quando chega no arame eu indico você a cortar a urea ou sulfato de amônia entendeu nitrogênio você corta nitrogênio e vai caprichar agora no fósforo e potássio né que é o que faz desenvolver então pessoal já os fatos de amônia pessoal não utiliza ele na fértil irrigação porque os fatos de amônia tem pouca com pouca quantidade de urea tendo mais areia na sua composição né que é para fechar o 100% aí se você jogar na frente vai acabar entupindo os micro né porque a fértil uma época urea vai acabar entupindo o fértil então pessoal utiliza sulfato de amônia mais direto no pé jogando assim o granulado pra que porque como vai ter a quantidade menor de uréia não vai queimar fácil perão então todo mundo que utiliza sulfato de amônia na na joga e sendo lançado assim não perde é os pés raramente morrer algum já uréia se você joga uréia diretamente igual joguei aqui ó quando o micro que as pessoas batem aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui o micro também no micro ali ó quando esse micro começa a bater aqui que ele faz aquela porcinha d'água aqui acaba indo para a raiz aqui queimando um caule da planta e matando a planta deu então lembrando na minha opinião na minha opinião é o uréia eu digo vocês a jogar diretamente na fértil e o sulfato de amônia você joga direto no solo beleza aí você escolhe se você quer adubar com sulfato de amônia com o aureia o nitrogênio entendeu lembrando pessoal que o maior lançador de nitrogênio no solo é a chuva você pode ver sempre quando chove né fica bem lindo a plantação de qualquer plantação fica bem nitrogenada então é o maior lançador de uréia ou nitrogênio no solo é a chuva pois quando chove você vê que o maracujá dá uma carga boa entendeu você vê que chegou depois de que deu uma chuva semana passada para ver como é que já ficou muito lindo os pés já carregou de de flores né bem meus amigos essa foi o meu minha pequena opinião sobre sulfato de amônia ou ureia beleza pessoal pois é meus amigos vou encerrar o vídeo aqui quem assistiu até aqui comente aí sulfato de amônia versus ureia valeu e dáießen read da rosa e dá roça e e dá rosa e dá rosa e dá rosa e dá rosa e dá